Mais de dois milhões de romeiros e turistas foram a Belém do Pará homenagear a padroeira dos paraenses. O sírio de Nazaré acontece há mais de dois séculos e a festa religiosa se tornou patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Conta a história que em 1700 um caçador chamado Caboclo Plácido encontrou uma pequena estátua de Nossa Senhora de Nazaré às margens de um riacho. A estátua ganhou uma capela, novos fiéis e o lugar se transformou na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Por 15 dias, fiéis homenageiam a santa, conhecida como Rainha da Amazônia. Este ano, o presidente Lula participou do evento. No navio da Marinha, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, acompanharam a imagem da santa pela Baía de Guajara, na maior romaria fluvial do mundo, num percurso de 18 quilômetros. Esse é um dos momentos mais esperados do sírio de Nazaré. Depois de ser conduzida pelas embarcações, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada por uma multidão de fiéis pelas ruas de Belém. No último dia de procissão do sírio, a corda, símbolo da União, é puxada pelos fiéis até a Basílica. No santuário, a Nossa Senhora de Nazaré mantém viva a fé e a esperança do povo brasileiro.